. 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 A gente já mostrou aí, ó. Pegaram já um estilado bom e lá eles já vão longe aí. E nós estamos comendo. Enquanto eles peçam mais pão. Bom gente, estamos aqui para fazer mais um vídeo aí hoje para vocês. Bom gente, a gente vai fazer um vídeo de boia, botando boia, né. Inclusive todo dia tem comentário aí pedindo, né, velho? É, fazer um vídeo botando boia de novo, mas nunca tu botou. Então gente, eu estou com cinco boias aqui, ó. E estamos aqui no nosso açude. Vocês podem olhar, nós estamos meio de tardezinha, né. É, como muita gente aí sabe que nós temos cinco tabaquinhos nesse açude. Nós botamos cinco tabaquinhos grandes nesse açude. Cinco não, gente. Estou mentindo. Foi três tabaquinhos. Aqui eu estou contando as iscas, né. Eu contei cinco iscas aí na hora... Eu contando as iscas estava com a impressão que estava contando as iscas. Nós temos três tabaquinhos grandes nesse açude. Que a gente botou lá de nosso amigo Carlos Alberto. A gente pegou lá os tabaquinhos e aí... Nós botamos três tabaquinhos grandes aqui nesse açude. Um com sete quilos. Passou de sete quilos. E dois... Dois tabaquinhos e três quilos e meio. E aí, gente. A gente vai botar as boias agora. A gente vai botar as boias. Com certeza, gente. Eu vim hoje de manhãzinha, mas a gente pegava ele. E nós não conseguimos pegar. Porque como eles já foram pegos de anzol, eles ficam bravos para ser porque eles usam anzol. Mas o que é que nós vamos fazer? Nós vamos botar as boias. Com certeza vai ficar mais fácil, ó. Eu vou botar essas duas boias aqui. Tem que estar aqui, ó. Com certeza, nós vamos manhãzinha. Ele está dobrado, gente. O tempo está dobrado. Com certeza, nós vamos manhãzinha. Ele perde, né? Eu vou botar aqui dentro, ó. Eu vou botar aqui dentro, porque... O ano passado eu botei um tabaquinho grande aqui. E a gente pegou ele no final, já não foi, né? Foi. Nós pegamos ele. Ficou muito grande. Ele estava com quase sete quilos. É, então eles acabam comendo nesses... Nesses meios. Então eu vou botar eles aqui, ó. Essa daqui também eu vou botar aqui, ó. Porque eu digo, não, eles vêm para cá. Comer aqui dentro desse mapa. Mostrar aqui, vamos lá. De noite às vezes, né? Comer dentro desse mapa. Deixa esses treinos aqui, né? Eu vou jogar isso aqui lá no meio. É, lá no meio. Eu vou jogar lá no meio? Se Deus quiser. Lá na parede. Lá na parede, ó. A gente vai para um campo, vai para outro. É. Então, gente, a gente está jogando aqui as boias. Nós estamos agora bem de tardezinha. Que horas é essa lá? Já é cinco horas? É. Cinco horas. Mais de cinco, né? Então a gente está jogando essas boias aí. Aqui tem um grandão de sete quilos. A gente pesou. No dia que nós pegamos lá em Carlos Alberto, nós fazemos sete quilos. Estamos aqui com sete quilos. Nesse dia eu peguei dois. Aí depois eu fui outro e peguei outro. Aí botei aqui dentro. Está beliscando aqui, né? Então a gente, com certeza, com as boias pegam. Porque, como eles foram pegando o anzal, não é fácil a gente chegar. Eu vim hoje de manhãzinha aqui, joguei o anzal e não consegui pegar. A gente vê muito peixe beliscando. Então a gente vai botar essas boias aí. Vai passar a noite todinha. Aí a manhãzinha, bem cedinho, nós vem. Com certeza, tem certeza que nós peguei nenhum. Aí o que nós pega a gente? A gente vai ou fazer frito ou vai assar. A gente vai voltar agora a manhãzinha recolhendo as boias. Bom, gente, viemos recolher as boias, né? Tomara que nós tínhamos pegado um dos tabaqui, né? Eu vou recolher logo aquelas que estão ali. Estão com vindo aqui, né? Nós tínhamos pegado algum. Não é estuda, né? De casa, pois. Pegou? Pegou? Comeram, mas não caiu, tá vendo? É. Comeram, mas não caiu. Olha, é touro, ué. É. Ah, era um tabaqui, né? Turu ali. É fácil. Com certeza era um. É um touro ali, né? Uhum. Tem? Tem, estou achando. Tem uma coisa aqui. Quer ver? É a traíra, não é o tamanho da traíra? É boa. Olha. Olha a traíra. Esse lá tem a traíra boa, tá vendo? Uhum. Bela traíra, né? É. E eu não trouxe ali cá, tá? Como é que vai fazer? Como é que vai fazer para descansar essa bota, hein? É uma roela, né? Uhum. Uma outra traíra para caminhar já tem, né? É. Tem uma rola rolando, né? Uhum. Outra traíra. Outra traíra, gente. Outra traíra boa, vam? Outra traíra boa. Olha aí, gente, ó Dio extraíra ótima Bom, agora nós Bom, gente, o que é que acontece, olha Ligou pra gente, pra nós As pessoas de Ruazedo Tão vindo aí, pra ir pra casa E sabe, eu tô indo aí pra gente se conhecer E fazer um vídeo aí Pescando mais vocês, então Esse vídeo aqui vai ficar aqui, ó, o começo vai ser esse aqui, ó Pegando essas distraírias, né Vamos levar agora pra nós A limpar elas em casa e esperar o pessoal E quando o pessoal vir, a gente vai vir se ver se pega Mais uns peixes de bicho comer ali no meio Esse vídeo aqui vai ficar num só, né Vocês podem ficar esperando aí A gente vai levar essas distraírias pra casa Quando esse pessoal chegar, eles já estão chegando de Ruazeiro, né Ligado, disseram que acabaram de sair lá de Ruazeiro Daqui uma hora, mais ou menos, uma hora e pouco, eles estão aqui Aí não vem pra cá pra pescar mais roste lá E fazer frito lá debaixo de Ruaz Vem dois carros lá, gente, cheio de gente A gente não sabe quem é tanto Um já andou aqui, que foi Luciano, Iona Maria e Luca E vem outros pessoal também Que quer conhecer a gente também Então a gente vai, esse vídeo aqui vai ficar um só A gente vai botar isso aqui E já já a gente vai voltar aqui pescando mais E fazendo frito lá debaixo de Ruazeiro E quase um belo frasco lá também Que a gente vai fazer com a chegada desse pessoal Então agora a gente vai voltar já Pescando aqui de novo Quando esse pessoal chegar Gente, continuando aí o vídeo, né Vocês viram, a gente botou as boias, né Pra gente pegar os tambaqui Pegamos dos traírios E aí os nossos visitantes já chegou Vamos apresentar eles aqui Alguns vocês já conhecem Que é Luciano, né E a família Ele aqui, como é teu nome? Alexandre Alexandre, né Inclusive tem um canal também no YouTube, né Eu tenho, mas nem utilizo Tô usando mais o Instagram Kawaii Tiftó Aí aqui é Ana, né Sim A namorada tua, né É A esposa já Namorada Namorada E ele, o nome dele aí? José Sampaio José Sampaio, né E aí Luciano, né Ana Maria e Luca E nossa amiga Aron Mariniz também tá aí Né, Seu João aí Seu João não, é Seu Antônio, né De que Seu João Que é o pai de Ana Maria E aí gente, tamo aqui reunido Alguns vai pescar Eu já vou começar a acender aqui Vamos fazer uns assados hoje aqui A Angema também não chegou ainda Tá esperando Gisele pra chegar aqui E aí é só o começo do vídeo, né Vocês viram o começo A gente botando essas boias E aqui agora Vamos continuar a brincadeira A gente vai parando o vídeo Pra não ficar muito comprido E passo a passo A gente vai mostrando Já já a gente vai mostrar aí Assando As carnas aí E vamos acompanhando aí No vídeo aí, né Mostrando aí Vai ter coisa boa Só o comecinho do vídeo Ai, 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 ai Não, não, não Não, não E aí, rapaz Ai, ia, rapaz Não tem o vídeo Isso aí dá Isso aí dá A gente já pegou dois Eu peguei um Matheus pegou Matheus pegou outro Agora o Luciano pegou outro Cadê Luca? Tá onde? O que é lá? O que tá garantido? Tá Tu quer dar uma pescadinha também? Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Bora, rei Mais rolo, né É, mais roleu, né Isso aí é bom Pra pegar traíra, né É Aí, ó Aí, aí Ei, traíra, traíra Eu vou ter as boas Eu vou passar isso aqui Eu vou tragar Vixe, aí é pra pegar traíra Pegar tubarão Aí Pega dois peixões Do ano que eu puxava Isso aqui tá cheirinho Só pra alimentar os peixes É Ó, que nem filmeu Vamos pegar isso aqui, ó Show Ô, gente A gente vai ficar filmando aí Eu vou pra lá Pra ir assar uma carninha E a gente vai mostrar aí Quem pega mais aí Eu peguei um, né Quando nada Mostrei, vem pegando um, né Já mostrei pegando as boas No começo É, hein Tem que pegar uma viadinha Tem que pegar uma piaba Essa é muita piaba Tem muita piaba aí Tem que pegar essa Eu vou deixar aqui Quando for, né Tu lembra Vocês partam aí O tamanho que quiser Vou assar uma carninha Depois, né Tu Deixa eu pegar aí Olha, pegou 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 Isso é bom Estamos aqui não Vamos tirar É o primeiro É o primeiro de muitos, né É Andi, Sato Que o bicho dá uma puxada grande Aí é bom Tá Mas no meu eu já peguei O freio tá garantido Mais do que garantido Esse peixe eu vou oferecer ao meu sogro É É Como é Se eu pegar peixe, peixe É É E o outro 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 foi grande, hein Olha o seu antininho Já É 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 Pegou Pegou Ah É A É Pegou Pelo Que Fila Fila É Quebra A vara Vai Afastando Para Atrás Vai Então Puxa de Ponta Ele Não Pega O Pega o telapão bom é o primeiro do seu é o primeiro é é bonzão tá bom para o frito é já estamos no frito ai meu peixe ficou mais grande o maior de todos uma peiabinha para o frito né é o fritinho aí garantido é é pegar mais é pegar mais pegar o maior que tem aqui um de sete quilos aqui isso aqui é de sete gramas vai mate bota outro negócio aí pegou uma sardinha não foi senhor Antônio é boa vai para o frito também e aí ó ó esse aí é bom e aí é grande e aí e aí é bom é bom é grande a vantagem do anzol com três pés não porque ele errou em dois cantos na parte da boca dele é com três anzol aí é um anzol com três perna é pega aí não tem perigo não pegar não é aí pega fácil é é tá e aí e aí e aí e aí o santão pegou mais uma ali e aí e aí pegou telápio não foi santão é bom tá tá no ponto tá no ponto do frito É, meio da cabaça Gente, a gente já chegou de lá, mostrou Um bocado da pescaria, foi né Então já começamos a maçar aqui, gente Já começamos a tirar aqui umas linguiças Milhão, né E aí vamos começar já já a botar carne também Vou acender aqui o fogo Pra nós botar Pra nós fritar no arado também Estão acompanhando aí passo a passo Mandando braço, né Olha, como é que está a linguiçãzinha de frango Bom demais, viu Então vamos mandando braço aqui Já já a gente vai começar a assar a carne também Por enquanto está sentindo só uma linguiça A gente está aí, estamos mandando braço aqui Tem um bocado lá do nosso filho pescando Ela já mostrou aí Pegaram já um estilado bom E lá eles vão longe ainda E nós estamos comendo Enquanto eles peçam, nós põem A gente vai começar a botar a carne E aí está todo mundo aqui Graças a Deus animado, né Bom, gente É o pessoal que trouxe coisa aqui Não foi brincadeira Ana Maria que não vem mais Luciano Aí pode dizer que a barriga é cheia Para as bandas voar Graças a Deus Então gente, estão aqui Carne de poio, mel de gado Tem carne de poio também ali A gente vai mexendo aqui Nós nem mostramos tanto de coisa Mexendo aí descobrindo as coisas Deixando escondido para o final O melhor está no final, né Ana Estamos mostrando aqui Passa a passa Já tem quase linguiça boa ali de novo E agora vamos começar a assar a carne de gado Pessoal lá marcando boa Só pescando lá Eu acho que mais vamos comer peixe A não ser eles, né Que ele chega lá Não tem barriga dele Ei, ei, babô Cuidado, caiu Quem foi que caiu? Gente, já começamos a botar outro tipo de linguiça A gente está preparando ali a carne de gado E começamos a botar outro tipo de linguiça Que é a linguiça de frango Nós já devoremos, né Então está chegando mais gente Da pescaria Pessoal chegando mais Luca, não pegou nada, não foi Luca? Pegou não Matheus pegou o maior Não, não foi? Deu para ver ele não? Ele maior mesmo Encheu o Dianza, mas não pegou nada E Luciano está lá, mas o sugo Já está vindo para cá E aí já mostrando aí, passo a passo Corrente aqui, está ficando a coisa boa Acendendo esse fogo aqui Para feitar o arado Nesse fogo, nesse Para feitar o arado A linguiça desse arado Para feitar a linguiça desse arado E lá vamos botando já a carne de gado Ainda tem dois pescando Lá embaixo ainda Vamos acompanhando aqui gente Vamos mandando braço aqui Do ragazinho Vamos mandando braço aí Aqui é carne de gado E lá a linguiça da carne Chegou mais O irmão Lianjela E uma irmã Ela está com a roupa dos Estados Unidos Então vamos botando aqui Vamos mostrando Já já quando tiver mais Melhor né Daí O Paulinho já está quase finalizando Aqui No arado Desse o arado Com conceito Lá na churrasqueira Lá tem bastante carne Tem bastante Mais gente agora Já também falou Do arco-pessoal não Olha gente Seu Antônio chegou agora Mais Luciano Olha o tanto que eles pegaram Aqui eu só peguei um Mateu pegou Eita Eu estou mandando esse espial Pai E aí E aí foi Luciano Luciano quem ganhou Foi tu ou foi teu sou Foi ele Olha gente Aí bota para a torre mesmo Vamos mostrar aí Passa a passo Aí Agora vai começando Na carne de foco Tu mostrou aquela carne Lá ligada Lá na hora Lá Ceca a gente boy Kepal , né É Ceca a gente ça É Cande boy Vou empezar Cando boy Cando boy Quando pega a dinheiro Cando aqui T怕 que elando Lá 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 Tña A galera aqui, né? No começo, eu vou mostrar para aqui. A gente não mostrou, gente. Ele é um grande amorista aqui de Rojo, no Norte. Olha isso aí, tudo esse teu nome também, não foi? Como é o nome lá na rede social? Alexandre Oficial. Olha, gente. Comédia bacana mesmo. Ganhou de Tiringa lá no dia que foi visitar ele, não foi? Ele nasce nunca, ele é um casco do tapete. É com ele para ganhar, ele não deixa barato não. Agora a gente tem que ganhar da gente. É porque também o Charles ajuda, né? É. Vamos acompanhar a gente lá no Instagram e vocês vão rir bastante, que eu tenho certeza. Oi, já fez nós dar risada aqui de todo tamanho porque a gente não tem como... É, esse vídeo aí do meu filho, né? A gente jogando as boias lá para não ficar muito comprido. Mas já fez nós dar risada aqui bastante. O cara é engraçado mesmo. Para vocês dêem uma olhadinha lá no Instagram dele, né? E vamos acompanhando, hein? Então, aí, ó. Já estamos aqui botando a hora do almoço, né? Vai mandar uns abraçamentos aqui para o nosso amigo Raimundo Cavalho. Raimundo Cavalho, mas ficou só esquecido. Eu fiquei falando no mês, né? Esqueceu. João de Sousa, meu amigão aí. Agora se ama do Norte. Agora se ama do Norte. É a esposa dele, Dona Lúcia, neta dele, Yasmin, o neto dele, Cauã. Eu também. E Paulo Tertuliano, minha esposa dele. E Paulo Tertuliano, abraçou para você, meu amigo. Na aula do irmão do Luciano, né? É, que ele gosta muito. Lá em João de Sousa, ele também é o pai dele. É, Zé André. Irmão do Norte. Pai do Luciano. Está lá escondido, lá por trás? Ele está fritando a carne de poito lá na Arara. Cadê? Olha lá. Olha aqui. Olha aí. Olha aí, Luciano. É aí, Luciano, aí. Então, quer mandar um abraço mais para alguém lá? É, Luciano. Tu vê que vai ver o vídeo aí? A família lá que foi que está assistindo. Na aula do Erivan. É. A família dele lá tudo. Eles acompanham. Na aula do Erivan é teu irmão, né? É, que é meu irmão. Dois irmãos aí do nosso amigo Luciano. Abraço aí para eles, né? O Erivan é o coteleiro. Da coteleira, dois irmãos. Que faz as facas. Das facas lá, né? Tem lá na Arara que nós fomos, ele participou. Aliás, tem a faca dele aqui que ele trabalhou aí. Ele fez, né? Então, mostrando aqui na hora do almoço. Vamos dando um abraço para o Gustavo. Gustavo. É aquele que veio, né? Aquele que veio. É. É. Pronto. Abraço aí para a família deles aí, né? Para o Gustavo. É. Augusto também. Então, estamos aqui na hora já. Mostra aqui um pouquinho lá. Olha, fala para você aí, Cicidinho. Ali tem uma saladazinha aqui que a gente fez. Gisele já vai com o seu pratinho, não come quase nada. Puxou a quem, hein, Gisele? Estou fazendo regime, cara. Puxou a quem, Gisele? Eu não sei quem, hein, pai? Alguém. Olha, o pessoal lá que come muito também, né, irmão? Você que me chamou, Rodrigo, não vou dizer que é, Marro? É, mãe. Estou fazendo regime. É. Pois é, estamos acompanhando aí, passo a passo. Já a gente vai encerrar o vídeo, né? Já está bastante, já. Mas, na geral, isso aí é, graças a Deus. Muita gente boa aí do Brasil do Morte veio, né? Visitar nós aí. Estamos fazendo essa brincadeira aqui. Tudo em família, né? Está aí filmando? Bom, gente, está me encerrando aqui o vídeo, né? Graças a Deus, o pessoal aí trouxe carne aí à vontade para todo mundo comer e levar para casa. É verdade. Né? Estou agradecendo a vocês aí que assistiram até aqui, né? Quando eu vim até lá, eu estou bom vendo aqui. Olha aí. É o certo. É, e aí, mandou um abraço aí para a Patrícia, pescadora de alto mar, né? E sua equipe. Se eu não lembro dela, com certeza ela ia puxar minhas orelhas. É Fátima Bezerra e o netinho dela, Eitor e Miguel, aqui do CEDRO. Está lembrando mais de alguém? Um abraço aí para a Fátima Bezerra aqui do CEDRO. É Tatiana Souza e a mãe dela. É Tatiana Souza e Maria Rosé, né? É a mãe dela, mas alguém vai lembrando isso. Janete Café lá em São Paulo, né? E Demião, meu primo. É, Maranhão e Rayano lá no Pará, né? Forte abraço aí para eles. O William também lá no Pará. É, Luquinha Valdevino e a mãe dela lá na Valdevino, pai dela Alexandre lá em Cortaleza. Mais alguém? Vocês querem mandar alguém aí? Que vocês veem que vai ver o vídeo. Mandar um abraço para o Zé, você vai dar um cabote também. Ponto. Alexandre, é? É, eu tenho um negócio com o Alexandre? É o mesmo nome mesmo. Aí é, né? Então é o chará dele, né? Então para lembrar mais de alguém, né? Aqui no meio, a gente vai mandar um abraço para o Zé, não é bom? Dá para mandar? Vai ficar grande. E eu quero agradecer aqui ao Elta, a família dele pela recepção aqui. Nossos amigos aqui do Vazeiro, que Deus abençoe eles. Dê muito saúde. Pois é, e a gente é quem agradece aí. Convidamos, eram aí, eles vêm juntos. Graças a Deus, é o Luciano. Foi logo, lembramos logo. É, eram aí por perto aí para nós convidar ele. Então veio todo mundo, graças a Deus. Todos que nós convidamos, é o M&M e a família toda. Para quem é? Naldo, né? Sim, rapaz. Um abraço para Naldo também, nosso amigão aí. Que Deus abençoe ele, toda a família. Irmão do Luciano, né? Irmão do Luciano. A Dona Maria também e o Sr. Raimundo, lá em São Paulo, né? Ah, ela disse que tem o genro dela que está com o pé, está no ano hoje. Tu não lembrou não, não? A Maria da Guia e os outros. Nilton Moreira. É, do Sineg, Zezinho de Pesqueiro, né? É. A gente não tem como assim. A gente ficou tentando aqui lembrar na hora. A gente não tem como assim, porque vocês sabem, né? Muita gente... Paulo Henrique e o garotinho Pietro. Inclusive, eu estava com o pano no pescoço. Tirei agora. Aquele de... Ela disse quando ele veio, eu estava com o paninho no pescoço. Ele bota também e diz, eu vou fazer o pesco, né? Rafael, Rafaela, Manoel. É. E Bianca, né? É. Lá em São Paulo. Aquele de Borapim. Mais alguém? A Maria Silva, né? É. Maria da Guia do Ramadelo. Foi? A Maria está aqui, já. É. É. É, estou enfermando, né? Aqui nos patos. Cuidado. E... É, Ricardo... É, Ricardo Socorrinho, né? É, muito bom. É. E Valdinho de Poeira, né? Valdinho de Poeira. Sim, sim. E os carneiros do livramento. E os carneiros do livramento. Aquele lá. É, é. Zé de Manu. Zé de Anuário. É. Zé de Manu, né? Zé de Manu, né? Abraço aí também para ele, né? O papai está aqui. Ronaldo de Cícero também. É, Ronaldo de Cícero aqui dos patos também, gente. Abraço aí para ele. A gente fica tentando, gente. Lembrar, mas hoje não vai dar. Vocês veem, nós estamos quase uma hora da tarde. A gente quer postar esse vídeo ainda hoje. Aliás, pai, hoje não dá para mandar abraço. Então, você aí, desculpa aí. Peço até a dona Maria também, que ela sou ela. Manda um abraço aí. É, desejando os parabéns a meu gênio. Mas eu já estou dizendo agora. E amanhã, com certeza, vai mandar. Então, não vai dar para mandar mais abraço nesse vídeo. Mas amanhã vocês podem continuar pedindo que a gente manda para todos os brasileiros. A gente falou já no começo, para falar agora também. Vão de Souza também a gente falou, né? É, então espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, né? É, mas o pessoal que vem visitar nós aí já. Luciano conhece as caras três aí já, né? E esses outros estão vindo pela primeira vez. Esse amorista aí. A namorada dele, né? É teu soco aí. É, não? Então, abraço aí para vocês todos, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E nos 20 da manhã, que aí, manda mais abraço. Deus quiser. Até o próximo vídeo.